Salve, galera lá do B, eu sou o Samuel Isidoro e hoje entrevistamos a maior dupla sertaneja do Brasil. Só faltava eles, eu acho. Zezé de Camargo e Luciano, moleque. De camarim separado, hein? Polêmica, hein? Ok, ok. Vamos ver porquê. Os caras não estavam no mesmo camarim. Entrevistei um, entrevistei outro. Achei até bom, mais fácil. Bora então ver porquê os caras estavam no camarim separado, moleque. Chegamos lá do B. É, dá. Vem ficar comigo. Vem ficar, vem ficar, vem ficar, vem ficar comigo. Davi, abriu o show do Zezé, velho. Como é que abriu o show do Zezé de Camargo e Luciano, mano? Rapaz, bom demais. Emoção enorme, satisfação enorme. Desde já agradecer ao amigo Chitão. Parabenizar pela festa linda, maravilhosa, aqui nessa noite maravilhosa. Davi Araújo, Gesso e daqui a pouquinho o Zezé de Camargo e Luciano. Inesquecível essa noite. Tamo junto lá do B. Campo Grande News, Davi Araújo. Valeu, galera.